Fala meu parceiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, independentemente do horário que você me assista. Vamos estar comentando aí as notícias do Flamengo, principalmente os desdobramentos sobre a questão do Rogério Senna, se fica, se sai, se vai embora. Vamos ver aí o que vai dar. Vamos estar comentando sobre um jogador do Internacional que provocou o Flamengo, de certa forma, não sei porquê, porque o Flamengo tem nada a ver com o Internacional, e várias outras informações, então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu velho, dá essa moral pra nós, não custa nada, não vai pagar nada, não vai pagar taxa, não vai pagar absolutamente nada. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve aí, amassa o botão vermelho, aciona o sininho da notificação e amassa o like, que ajuda bastante, ó, no alcance do nosso vídeo, então amassa o like com vontade também. Valeu, tranquilidade, irmãozão? Então toca aí. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, nação. E vamos, primeiramente, né, comentar os desdobramentos da situação do Rogério Senne no Flamengo, que é o que todo mundo quer saber. Vamos lá. Quando o Rogério Senne foi contratado pelo Flamengo, tanto a ala A e a ala B, por que a ala A e a ala B? A gente sabe que existe uma questão política no Flamengo, aquela coisa toda, que uma ala queria o Domi na época, outra ala queria o Miguel Henrião Ramires, uma ala não queria o Jorge Jesus, outra ala queria o... Enfim, vocês sabem disso tudo. No entanto, a vinda do Rogério Senne para o Flamengo tinha o aval das duas alas, da ala A e da ala B, Rubro Negra, né? Tanto é que tem um conselhinho do futebol lá, o conselho do futebol, que é formado por alguns membros da diretoria, pelo Marcos Braz, pelo BAP, aquela coisa toda. Era unanimidade o nome do Rogério Senne no Flamengo. No entanto, agora, também é unanimidade a insatisfação da diretoria do Flamengo, tanto a ala A, tanto a ala B, com o Rogério Senne. A diretoria do Flamengo está muito pé da vida com o Rogério Senne, principalmente pelas substituições inexplicáveis. A gente terminar com o Pepe, Michael, Rodrigo Muniz em campo para decidir um jogo com todo o respeito ao Rodrigo Muniz, que é cria da Gávea, não tem explicação. O garoto ainda está sendo formado. O Pepe, beleza, fez o gol no último jogo contra o Palmeiras, mas não é um jogador necessariamente decisivo que vai tirar um coelho. Não foi o Pepe que fez dois gols na final da Copa Libertadores da América. Foi o Gabriel que fez os dois gols na final da Copa Libertadores da América. E o Rogério Senne me tirou o jogador mais decisivo do time para colocar esses jogadores todos aí que a gente está falando. Então, assim, existe uma insatisfação clara da diretoria do Flamengo. Tem gente que já quer a demissão do Rogério Senne, e isso é o que os portais estão postando, o Globo Esporte, o Jornalismo, enfim. Existe gente que já quer que o Rogério Senne vá embora, é uma minoria, mas já quer que ele vá embora. No entanto, a maioria das pessoas entendem que deve manter o Rogério pelo menos até o final da temporada. E as chances do Rogério ficar depois do final da temporada são pequenas, pequeníssimas, principalmente por conta desses últimos vacilos. Eu creio que uma permanência do Rogério para depois do final da temporada, ou seja, na próxima temporada, só seria possível se o Rogério Senne pelo menos conquistasse, pelo menos, né, a gente coloca, o título, perdão, gente, o título do Campeonato Brasileiro, o que vai ficando cada vez mais difícil, porque agora o Internacional está a sete pontos do Flamengo, o Flamengo tem jogo a menos, vai jogar agora contra o Grêmio, vencendo vai ficar a quatro, tem um confronto direto contra o Internacional na penúltima rodada no Maracanã, vencendo fica a um. Ou seja, não depende mais do Flamengo. O Flamengo precisa secar o Internacional para ser campeão brasileiro. Mas não adianta secar o Internacional e o time não vencer. Porque, além das substituições erradas do Rogério Senne, ele ainda arma mal o time, porque o time não cria a chance clara. E olha que o Flamengo é um dos times que mais cria, é o time que mais cria a chance clara de gol. No entanto, desde que o Rogério chegou no Flamengo, isso vem sendo escasso. Vocês estão me entendendo? E aí que mora o problema. Como é que o treinador, não, porque tem que deixar o atleta tal, porque ele é bom na recomposição defensiva, para de pensar em recomposição defensiva quando você tem que fazer o gol. O que adiantou? Manteve a sua tal recomposição defensiva, não fez o gol e tomou o gol com essa tal recomposição defensiva. Vocês estão me entendendo? Então não adianta pensar em defesa se não fazer gol. Senão todos os jogadores... Melhor defesa do mundo, tem o pior ataque. Pronto. Todos os jogos era zero. E aí? Adianta do quê? Termina o campeonato com 45 pontos. 45, não minto. Com 38 pontos, ainda corre risco de rebaixamento, porque 38 pontos é bem provável que desce para a segunda divisão. Vai cair para a segunda divisão e vai ser a pior... E vai ser a melhor defesa do campeonato. Então tem que atacar, meu velho. Ok? A defesa é importante. Tem uma frase, inclusive, que eu repito do Phil Jackson. Ataca, ganha jogo, defesa, ganha campeonato. Mas existe uma coisa chamada equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Não adianta ser A e B ser uma bosta. Vamos lá. Para vocês terem noção, gente, eu não quero culpar o garoto, não quero... Mas o Rodrigo Muniz não tocou na bola, gente. O Rodrigo Muniz não deu um toque... Está aqui, ó. Comentarista no coluna do Fla vê erro de serem como inacreditáveis e defende meio destaca. Rodrigo Muniz não tocou na bola. Aí, o Flamengo me dá um mole desse, aí eu tenho que aguentar. Thiago Galhardo, em rede social, fazendo negócio de cheirinho. O que esse cara ganhou na carreira? Você é campeão da Libertadores? Você já foi campeão brasileiro? Você já foi o quê, meu querido? Você era reserva daquele time ruim que o Vasco tinha? Você quer zoar o quê? E o que tem a ver o Flamengo com você? Me explica isso. Vocês ganham do Grêmio depois de 10 jogos de invencibilidade gremista. Em vez de você zoar o Grêmio, você me zoou o Flamengo. O que o Flamengo tem? O Flamengo eliminou vocês na Libertadores ano passado, Thiago Galhardo. O que o Flamengo tem a ver com vocês, velho? Abaixa a bolinha. Não acabou o campeonato, não. Eu ainda prefiro, porque se não for o Flamengo, eu ainda prefiro que seja o Internacional campeão do que São Paulo e Galhardo. Mas abaixa a bola. Tá muito cheio de marra pra pouca coisa. E não adianta vir... Ah, não foi pro Flamengo? Fez assim, negócio de cheirinho. Eu sei que é pro Flamengo, Thiago Galhardo. Faz teu barulho, agora depois tu segura. Entendeu? Não se esquiva, não. Aí o Paquetá foi lá. Postou um vídeo lá dele dando balão no jogador do Inter. É isso aí. O cara provocou, levou. Quem não sabe brincar, não desce pro play, irmão. É aquela frase. Quer zoar? Então vai ser gastado. Não vem com notinha. Não, não foi pro Flamengo. Foi pro Grêmio. O que que tem a ver o Flamengo? O que que tem... Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso falar. Tem que ir assistindo. Presidente do Grêmio veta a ideia de Renato, né? De pôr lá o sub-20. E Grêmio mantém força máxima para enfrentar a equipe do Flamengo. A gente sabe, né? Entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, Renato Gaúcho rasgou críticas e disse Se eles queriam avacalhar com o Campeonato Brasileiro, conseguiram. Se o presidente autorizar, é o transição, que no caso é o sub-20, né? Sub-23, alguma coisa assim. Time de aspirantes. É o transição que vai terminar o Campeonato Brasileiro. No entanto, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, ou PVC, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube, vetou a ideia do técnico do Grêmio. Segundo o mandatário, o time gaúcho precisa somar pontos para se classificar a Libertadores da América. É que o Renato estava puto, porque é aquele choro de perdedor, né? Puto porque perdeu, aí foi, falou que vai botar o sub-20, porque o campeonato está manchado, que isso, que aquilo. Enfim, a realidade é que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio com força máxima. No entanto, o zagueiro Jeromel, tá? Do Grêmio, que é um dos melhores jogadores do Grêmio, se não o melhor jogador do Grêmio, um dos melhores zagueiros do Brasil, se não... Tem o Rodrigo Caio, né? Calma. É... O Jeromel, ele sofreu uma lesão, tá, gente? Ligamentar, e deve ficar de fora de seis a oito semanas dos gramados. Portanto, não joga a partida contra o Flamengo, então já temos uma baixa aí no time gaúcho. Bom, nação, essas foram as informações do Mengão. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, não custa nada, você não vai pagar nada, velho. É um botãozinho vermelho, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações do Brunegra. Deus abençoe. Valeu.